Marido, se ela levanta e vai armar um dedo Pra pegar uma paca gorda, pra nós comer um sarapatã A noelha é pó pesado, não é minha vé Cai e machuca meu pé e aí deu saudade Então, seu marido, se ela levanta e vai na casa da tua avó buscar A espingarda dela pra você caçar um mocó Só que no lajeiro tem cobradrada, não é minha vé Me morde e fica pior e aí deu saudade Então, seu marido se ela levanta e vai caçar uma sirela Nós comem a carne dela e faz uma passoura das penas Aí que me dera tá agora, não é minha vé Os braços com a roxa, morena e aí deu saudade Sujeito, a levanta e vai na casa do vendeirão Comprar uma carne gorda, pra nós comer um pião É que eu não tenho mais dinheiro, não é minha vé Fiato no copo não e aí deu saudade O marido se ela levanta e vai na venda do vendeirinho Comprar dez metros de chipa, pra fazer roupa pros nossos piim Aí dentro tem um colchão velho, não é minha vé Desmancha e faz mais caça pra mim E aí deu saudade Comprar uma carne gorda e vai na venda do vendeirão Desgramado, te levanta e deixa de ser preguiçoso O homem que não trabalha, não pode comer gostoso É que trabalhar é muito bom, não é minha vé Mas é um pouco arriscoso E adeus saudade O marido se ela levanta e vem tomar um mingau Que é pra criar sustança, pra nós fazer um calor legal Brincadeira de manhã cedo, não é minha vé Arrisca, quebra o pau e aí deu saudade Marido seu desgraçado, tu aí me voltei Cachorro, aí de te latir E urugu, aí de te comer Se eu soubesse isso tudo, não é minha vé Eu não casava com você E aí deu saudade E aí E aí E aí E aí E aí